Ah, não sei se isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver, eu quero O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo E ainda que pareça louco, mas ouve, pode ser difícil, mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã, sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Que nós os dois sabemos, que eu não quero nem ninguém Dá-me só a tua mão e deixa o lar, quero te dizer bem do que o sol é Só não admito que eu já estou presa nesse amor, pra não te assustar mais Mas quando os teus olhos beijam a minha boca, as minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar, e este a meu olho assim Ai, olha só pra mim, ai, olha só pra mim Gosto quando olhas pra mim, gosto quando olhas assim Eu quero ir até lá, quando solta podes me levar Pintar esse momento, num pequeno quadro Pode ser difícil, mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Que nós os dois sabemos, que eu não quero nem ninguém Não aguanto só para que resolva a discussão Dorme até no osso, quando sinto que nós não estamos bem Não vamos brigar mais, desculpa se disse algo que te magoou Mira que ele não é, mira que ele não é E os dois, depois desta briga fazemos as fases Amor, beijo daqui, amor, beijo ali Abraço bem apertado, ninguém mais quer sair Eu quero ir até lá, quando solta podes me levar Pintar esse momento, num pequeno quadro Pode ser difícil, mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã O nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos, que eu não quero nem ninguém Pode ser difícil, mas nós vamos nos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Vamos reviver o nosso amor cada manhã